Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Tudo bem? Meu nome é Gilson, agora eu sou PEC, professor especialista em currículo na área da tecnologia aqui da diretoria de ensino Campinas Oeste. O que eu vou apresentar aqui hoje pra vocês é sobre esse assunto aí mesmo. Podcast em sala de aula, né? Esse aqui é um ATPC 011-2022 da nossa série de números no decorrer do ano, ok? É um ATPC geral e nós vamos falar sobre esse assunto, podcast. Vamos lá? Mas afinal, o que é podcast? Podcast, gente, é um conteúdo em áudio disponibilizado através de um arquivo ou stream. Stream é aquela plataforma onde você pode usar da maneira que você quiser. Ou seja, você pode pausar, você pode voltar, adiantar, assistir a hora que você quer. Tá? Diferente da rádio. A rádio, que é também um conteúdo de áudio, porém, você não consegue voltar o conteúdo que gostaria de ouvir novamente. Né? Já tem uma programação já definida. Rádio, estão inovando. Fazendo agora a parte visual também. Já tendo o seu canal no YouTube. E, essa questão de trabalhar o stream, né? Onde você pode ouvir, onde você quer, a hora que você quer, quando você quer. Basta dar um play e você já tem o conteúdo em mãos. E na escola? O processo de tentar algo novo, ou tentar uma maneira diferente de metodologias, de ensino. Não estou dizendo aqui, gente, para vocês utilizarem e fazerem, né? Com a sua turma. É uma sugestão para que você leve para o aluno uma oportunidade dele aprender de uma maneira diferente. Tá bom? Aqui, nós temos o desenho do nosso cérebro. E eu trouxe aqui uma imagem de como o nosso cérebro aprende. Sendo que 10% é lendo, 20% ouvindo, 30% observando. Ou seja, mas eu vou focar nesses 20% hoje. Tá bom? Então, 20% do nosso cérebro aprende ouvindo. Então, por que não fazer com que o aluno produza seu próprio conhecimento? Né? Fazendo com que ele ouça e aprenda também. E nós reparamos também que vários alunos utilizam o celular, fone de ouvido. Então, eles gostam de ouvir. E por que não ouvir o próprio conteúdo dele? Vamos levar essa oportunidade, essa maneira diferente, para que eles aprendam? Né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, essa questão de abordar um podcast em sala de aula, é você trabalhar essa dinâmica. Você pode separar as salas em grupo, cada um faz um tema, cada um faz uma maneira diferente. Mas que seja, no final do conteúdo, que seja feito um podcast sobre o assunto abordado. Se você trabalha com o Google Sala de Aula, você também pode abordar o podcast Google. Né? Do Google Podcast, que dá para atribuir alguns episódios na atividade deles. Onde eles vão poder ouvir, né? Indo para a escola, voltando da escola, no banho, enfim. Ajudando a mamãe em casa, né? E agora eu vou mostrar para vocês, algumas das habilidades para poder abordar o podcast em sala de aula. Para que vocês fiquem amparados em termos disso. A primeira habilidade é ler, escutar, produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação em mídia, como compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. E continuar aprendendo. A segunda habilidade é empregar nas interações sociais, a variedade, o estilo de linguagem adequado à situação, trabalhando com a questão dos interlocutores e ao gênero do discurso, do gênero textual também. Os objetivos. Que é analisar o podcast. O que o professor pode abordar com os podcasts, trazendo podcasts diferentes. Analisar o podcast levantando possibilidades de conteúdo para a sua pauta. Se você é professor de matemática, eu vou deixar aqui um site que se chama M3. M3 é uma plataforma de ensino, onde tem aulas preparadas e tem áudio também, relacionado a um determinado assunto. Tá bom? Dê uma pesquisada sobre isso. Então vamos lá. Proceder uma escuta ativa voltada para o conteúdo em questão. Do que você está trabalhando, é lógico. Para observar a observação de estratégia discursiva e de recursos linguísticos multissemióticos. Produzir uma pauta para o podcast considerando as características do gênero e o contexto da produção e circulação definida. Revisar a pauta e avaliar o podcast produzido. De acordo com o conhecimento linguístico e discursivo previamente definido na aula. E as ferramentas de produção? Basta ter um computador, se não tiver um celular já serve. O editor de áudio, se necessário. Um microfone. Que é bem importante. As etapas para poder criar um podcast tem os objetivos. É que você vai definir. A justificativa. Que é o acesso às ferramentas. O roteiro. Uma produção escrita de texto para ser gravado. Não é só chegar lá e já querer gravar. Não. Vamos fazer uma lista aí. Fazer uma pauta do que nós vamos abordar nesse podcast. Para que não fique uma coisa vaga. A gravação pode ser realizada através do próprio celular. A edição. Se julgar necessária. Às vezes um errinho de gravação dá para cortar. E a publicação. Que é o acesso fácil para que o aluno possa transmitir o seu conhecimento através do que foi publicado. Aqui. Alguns dos exemplos de uma maneira de trabalhar o podcast em sala de aula. Eu trouxe aqui o mapa conceitual. Mas o que é o mapa conceitual? Nós já fizemos a TPC já. Tá bom? Sobre esse assunto. Mas. O porquê envolver mapa conceitual com o podcast? Será que tem coisas a ver? Ah. Tem sim. E facilita bastante. Tá gente? Vamos ver. Então os mapas conceituais que tem aquelas questões das setas, retângulos, né? Que vão abordar o assunto abordado. Onde as linhas vão levar para você definir o seu conhecimento. Por exemplo. Eu trouxe aqui critério de visibilidade. Nesse critério de visibilidade, por exemplo, por dois. O último algarismo tem que ser par. Se o aluno ali começa a gravar o que tá, o que ele tá lendo. Depois vai ficar mais fácil pra ele escutar isso. Né? Ele pode escutar no banho, indo pra escola, voltando da escola. Enfim. Outro exemplo que eu trouxe aqui também é sobre a área de história. Falando um pouco de feudalismo. Eu não sou da área, mas olhando esse mapa conceitual, eu sei que tem a ver com a idade média, a crise feudal, economia, política e assim vai. E com isso eu também posso gerar um podcast fazendo a leitura desse mapa. Beleza? E vou trazer agora, né? Uma conversa com duas pessoas aí que eu considero bastante e que me ajudam, né? E também ajudo eles também, tá, gente? É o Fábio e o Paulo. Então, vocês vão acompanhar aí o que nós vamos conversar sobre esse assunto. De trabalhar o podcast, tanto na aula de matemática e como que ele abordaria essa questão. E o Paulo, PEC de química. Né? Agora nós estamos com essa mudança aí de nomes. De PCNP para PEC. Mas enfim, vamos lá então, pessoal. Acompanha aí a nossa conversa. Pessoal, estou aqui hoje com o meu amigo Fábio, tá? Ele é um dos convidados que vão participar nesse ATPC. E eu trouxe ele aqui para que ele faça o seguinte. Conte para a gente, Fábio, como que poderia ser abordado o ensino da matemática usando o podcast? Olá, Gilson. Obrigado pelo convite também. Uma alegria estar aqui podendo partilhar nesse ATPC. Gente, então é o seguinte, o podcast é uma ferramenta muito importante por ser atual, né, Gilson? Hoje em dia a gente vê vários jornais, vários programas feitos em podcast. E trazer isso para a sala de aula pode ser uma ferramenta que desperte o interesse dos estudantes. E esse é o nosso desafio, né? Nesse pós-pandemia, despertar o interesse dos estudantes. Aí eu pensei, Gilson, quando você falou comigo, na possibilidade de trabalhar o podcast junto com outra metodologia ativa, que é a rotação por estações. Na rotação por estações, a gente tenta, né, em cada uma das estações, isso vocês já devem até ter ouvido, né, trabalhar de forma diferente o mesmo conteúdo para conseguir, assim, em uma estação ou outra, né, em uma atividade ou outra, que os estudantes consigam adquirir um determinado conhecimento. E isso, linkado com o podcast, eu acredito que possa ser uma possibilidade para o professor estar ajudando. No meu caso, como o Gilson disse, né, eu sou professor de matemática. Não sei se você já tinha falado isso, Gilson, mas já falando, sou professor de matemática, né, professor especialista em currículo aqui na DE, junto com o Gilson, e eu vou trazer um exemplo da minha área. Qual que era a ideia, né, o exemplo para trazer para vocês? Por exemplo, trabalhando o conteúdo de função, o que a gente poderia fazer? A gente poderia abordar com eles, né, uma forma de estimular, uma forma de estar trazendo essa dinâmica para as aulas, os professores de matemática vão entender, eu acho, com mais propriedade, mas, de um modo geral, todo mundo, talvez, consiga pegar, pelo menos, a ideia. Eu vou trazer para vocês um exemplo que, por meio do estudo da função, a gente vai abordar de quatro formas diferentes, e, juntamente com a questão do podcast, o estudante vai poder aprender essa, se apropriar, né, é legal quando a gente fala de aprender, tem a ver ali na, aprender a algum conteúdo, algum conceito, né, a gente vai fazer tudo isso para que o estudante consiga adquirir, se apropriar melhor desse conceito, no caso aqui, o objeto seria funções. Então, qual que é a ideia? Na primeira estação, a gente vai dividir, né, com quatro comandos, onde os estudantes vão formar quatro grupos, né, e todos eles vão passar por esses, por essas quatro comandos, que seriam ilhas ou estações. A primeira estação, a ideia nossa foi a seguinte, por exemplo, no conteúdo de função, a gente pode trabalhar a parte algébrica dela, então a gente colocaria uma comanda que falaria sobre uma pesquisa dos preços do Uber ou do iFood. Para quem não é da área de matemática, esses dois serviços, eles cobram o preço do frete ou da entrega a partir da quilometragem e do tempo, então isso é uma função matemática, e a gente poderia colocar essas instruções para eles determinarem essa função, e levantando o ponto da parte algébrica da função, né, da lei de formação. Só que aí entraria o podcast onde eles falariam, né, eles se envolveriam com o conteúdo e fariam um podcast para falar dessa questão das entregas do Uber, de repente trazer um pouco de coisas recentes que diz respeito, né, muitas reportagens a gente vê que eles querendo direito, né, os entregadores de Uber, de iFood, enfim, né, eu estou dando esse exemplo dessas duas empresas, mas os estudantes podem irem pesquisando e investigando essa estação, como eles acharem melhor e como você acha melhor adaptar para a sua realidade. Então, partindo dessa questão das entregas, né, que é algo que aumentou muito nessa pandemia, a gente já faria um trabalho que culminaria ali, né, para eles usarem do podcast para gerar um vídeo, um vídeo não, um áudio, né, podcast e áudio, e desenvolveria o conteúdo. Numa segunda estação, então, de novo, a ideia da rotação por estação é que é o mesmo conteúdo onde eles vão ver de forma diferente. Na segunda estação, pensando aqui, eu falei para o Gilson que a gente poderia trabalhar também a questão do aumento dos combustíveis. Então, a gente, o professor se prepararia um gráfico, então a gente vai explorar a função na parte gráfica, onde teria os seguidos aumentos, ou de repente ele poderia pegar um gráfico com vários anos, onde tem aumentos e decrescimentos do combustível. É difícil lembrar de quando o combustível abaixou, então talvez, ao invés do combustível, pegar o preço do dólar, algum gráfico que tem aumento e decrescimento, dos estudantes identificarem e estudarem esse objeto, né, a função, mas o crescimento e o decrescimento dela, para ver se eles conseguem identificar num gráfico essa questão do crescimento e decrescimento. Uma das habilidades que os estudantes têm dificuldades, né, nas avaliações de AP que eles fazem, é essa questão de identificar num gráfico onde que cresce, onde que a função decresce, né. Por mais tranquilo que pareça, eles têm essas dificuldades. Então, tá aí uma possibilidade da gente explorar nessa estação. Então, a primeira estação vai falar da parte da lei de formação, a segunda estação do gráfico. E o podcast surgiria daí também, né, desse tema atual, que é a questão do aumento dos combustíveis, né, ou então, como a gente falou do dólar, a gente ouve dizer que ele aumenta, que ele abaixa. Então, a partir da análise, né, da aplicação da matemática, desse reconhecimento do gráfico, dessa questão de crescimento e decrescimento, eles também poderiam produzir ali no meio desse estudo um podcast falando sobre isso. E lembrando que a ideia do podcast é que eles produzam e não fiquem só para o professor, mas que eles compartilhem com a sala, pelo menos, ou com a escola inteira, dentro até depois de um projeto maior, né, interdisciplinar, que pode ser feito com outras disciplinas também. Bem, repara que a ideia também é tentar trabalhar a interdisciplinaridade, ou não a interdisciplinaridade, mas a colaboração com outras disciplinas, né, mostrar para o estudante que ele está dentro de um espaço que não é isolado, né, não é só o professor de matemática que não conversa com os outros professores, mas há uma troca, há uma conversa. Então, é um projeto realmente que, dependendo da sua realidade e da abertura dos colegas, a gente pode combinar com outros professores e isso ser um projeto maior, como o Gilson, inclusive, vem trazendo nessa ferramenta do podcast. E gostaria de falar também, a gente conversava para preparar esse material para vocês, quando o Gilson falava comigo, que o podcast pode trabalhar também outros aspectos dessas competências socioemocionais que a gente ouve que está um pouco difícil de trabalhar, né, os nossos estudantes pós-pandemia, eles têm algumas outras necessidades que a gente, como professor, precisa, de algum modo, tentar colaborar, porque, diretamente, isso impacta no ensino dele. Mas, seguindo, então, tivemos duas estações, senão o Gilson vai falar aqui do tempo. Na terceira estação, a gente tem uma possibilidade de trabalhar, né, aqui eu estou aplicando na matemática, fazendo uma rotação por estações por este objeto de conhecimento, função, dentro da área de matemática, mas aí, cara, para o professor ver, dentro da sua área. A gente pensou em trazer um pouco da aplicação da função no modo numérico, né, na forma numérica que ela aparece, por exemplo, em tabelas. E onde que a gente encontra muito disso? Nos estacionamentos, na tabela de preço do estacionamento. Então, o professor prepararia, então, o professor prepara uma tabela de estacionamento, né, pode ser uma tabela real de um estacionamento, pode tirar uma foto da tabela lá de um estacionamento, por exemplo, do centro ou de um shopping, e pede para os estudantes projetarem os outros valores, levando em conta que tem até uma lei, que tem alguns meses, que determinou, não sei se vocês sabem, que os estacionamentos precisam fazer uma correspondência proporcional de acordo com o aumento do tempo. Essa lei diz o seguinte, é natural, às vezes, a gente vê no estacionamento assim, meia hora, quatro reais, por exemplo, e uma hora, seis reais. Matematicamente falando, isso não é proporcional. Então, só trazendo esse outro assunto aqui para a nossa conversa, hoje tem já uma lei que fala que os estacionamentos precisam obedecer uma proporcionalidade, e isso tem tudo a ver com função, porque a função tem a ver com uma relação unívoca, né, e matematicamente falando, é alguns outros detalhes. Então, o professor traz essa tabela voltando, né, nessa estação, nessa terceira estação, o professor traria uma tabela, tabela de estacionamento, onde ele, os alunos teriam que projetar quanto teriam que pagar a partir de outros tempos, né, então teria uma base, uma relação, e a partir dessa primeira relação, os alunos vão tentar desenvolver o conteúdo de função, se apropriar disso, né, aprender isso, e conseguirem aplicar. Aí, o que que acontece? O podcast poderia ser em torno desse tema, repara que a ideia é contextualizar, por meio do podcast, coisas que são interessantes, de repente, isso eles podem levar até para os pais deles, depois, né, coisas que são atuais, e reais, no caso, né, acho que essa que seria a contextualização, de coisas reais, para que eles produzam esses podcasts, né, e essas atividades, permeando o conhecer, né, o conhecimento, e a habilidade, no caso, a habilidade essencial que eu estou trazendo aqui, dessa questão das funções, tudo bem? Então, nessa estação, essa estação até parece mais tranquila, né, porque quando a gente trabalha com funções numa forma numérica apenas, é realmente mais tranquilo, mas seria também uma estação onde todos os estudantes passariam e fariam esse podcast da questão do preço dos estacionamentos, né, no shopping é mais caro, no centro da cidade, e coisas desse tipo, tudo bem? E aí iria para uma quarta estação, que aí a gente, aqui na preparação desse ATPC, eu esgotei, pensando aí em funções, que seria, na quarta, a gente pegaria até um eixo temático, né, da BNCC, que fala do empreendedorismo, então a gente proporia, na comanda dessa estação, nas instruções, a gente propõe que o estudante, por exemplo, planeje, pense, e construa o lucro da venda de trufas, então, pegando aí, de repente, terceira série de ensino médio, algum estudante que queira gerar uma renda para a família, ou coisas do tipo, a partir da venda de trufas, né, então, isso é matemática, isso é função matemática, então ele teria que pensar como fazer uma função, no caso, o grupo, né, não só um estudante, a gente está pensando em trabalhos colaborativos, o grupo teria que pensar em como construir essa função, que vai calcular todo o custo, né, e o valor que vai vender para determinar o lucro, então, a função do lucro da venda de trufas, isso seria bem interessante, porque, como eu disse, exploraria, exploraria a questão do, da função e também do empreendedorismo, então, são essas estações, né, essas formas de aprender que a gente colocaria nessa atividade, e nessa quarta estação o podcast sairia disso, né, de quais possibilidades de empreender que são possíveis nesse, nessa situação que nós estamos pós-pandemia, que tudo está caro, que de repente, na realidade dos nossos estudantes, eles têm alguns pais desempregados que realmente estão vendendo, não trufas, mas de repente bolo e outras coisas, e eles precisam, eles podem saber, né, projetar o custo ali, né, o lucro, e matematicamente falando, aplicar um conhecimento da sala de aula no próprio negócio, que de repente é algo que a gente está tentando trazer para perto, né, Gilson, algo que de repente eles não veem essa relação do negócio deles com a matemática, com os cálculos que eles faziam na escola. E entra aí, Fábio, a questão do projeto de vida, né, do aluno também. Sim, sim, é, boa, Gilson, lembrar essa, isso que está norteando nossas escolas, né, a questão do projeto de vida para que o estudante se veja pertencido à escola, né, palavra difícil aqui, mas que tenha esse pertencimento, né, que ele veja um propósito no que a escola está fazendo para o que ele busca lá na frente, né, no seu projeto de vida. Legal, Gilson, não tinha pego esse gancho, mas repara que nessa proposta do podcast, inclusive a gente viu, né, Gilson, em visitando outras escolas, algumas atividades vinculadas ao podcast. E isso é realmente atual, por isso que a gente quis trazer para que, de algum modo, possa inspirar você. Lembrando que, aqui a gente está falando da atividade, mas é importante que depois dessa rotação por estações, seja feito um fechamento, né, a gente peça para os grupos se apresentarem, que a gente faça uma sistematização, vá corrigindo algumas coisas que não foram bem colocadas, né, bem compreendidas, e depois a gente entende que é necessário fazer uma espécie de uma avaliação, que pode ser uma verificação, uma questão única, que feche ali, né, que você consiga depois avaliar se onde precisa reforçar ou se, de repente, a gente pode avançar para um outro conteúdo ou outro conhecimento no nosso planejamento. Então, é uma atividade, talvez, que gere aí um, não um desconforto, mas que gere uma, um pisar em uma novidade, né, eu entendo que... É novo, né? Às vezes a gente... É novo, um frio na barriga, Gilson, vai dar para planejar, mas se, de repente, você conseguir fazer isso em parceria com outros professores, fica mais gostoso, né, e fique em paz, né, eu acho que o grande erro do professor é achar que tudo que ele faz vai ter que dar certo. Não, a gente vai aprendendo e vai tentando. De repente, Gilson, eu tenho certeza que muito do que eu falei não sirva para todas as escolas desse jeito, como eu disse, mas vai servir para, de repente, fazer adaptações, aprimorar, aprimorar, né, ou, de repente... Mas essa era a ideia de trabalhar, então, com a ferramenta, como eu disse, muito atual. Hoje em dia, a gente vê direto nesses programas de jornal que tem versões em podcast, né, tudo tem podcast. Trazer isso para a sala de aula e estar trabalhando com o aluno dentro de um começo, meio e fim, né, como eu disse, tem que... Além do podcast, é necessário depois a gente ter o registro com uma verificação, uma avaliação simples, né, dentro desse conteúdo seria bem legal. É o trabalhar as múltiplas inteligências, é interessante que nos grupos sejam grupos heterogêneos, o que tem mais facilidade, ajuda quem não tem facilidade, e para que o ensino seja gostoso, né. E, de novo, estejam tranquilos caso não dê certo, né. Se não der certo, a gente replaneja e vê como tem que fazer, porque o Paulo Freire dizia desse ensinar, aprendendo, aprendendo, ensinando, que a gente precisa ousar, né, porque muitas vezes a gente quer ficar naquilo que a gente sempre fazia, correndo o risco de continuar com alguma, não atingindo alguns, alguns aspectos, né, alguns estudantes que vêm com novas demandas. Então, essa que era a ideia de trazer essa sugestão, Gilson. Fábio, muito obrigado pela colaboração, tá, essas ideias aí que você deu de fazer estações, eu acho que é muito, é válido mesmo para fazer com que tenha uma dinâmica diferente na sala de aula também, né, cada um faz o seu assunto e depois ele socializa em forma de um podcast, onde um grupo pode avaliar o outro e assim vai. Aí cabe a você, professor, a fazer essa dinâmica, essa tarefa, e é o que o Fábio diz, prepare-se, né, então, dada essa oportunidade para o aluno aprender de uma maneira diferente, tá bom? Fábio, agradeço a sua participação nesse ATPC, tá, um grande abraço e até os nossos próximos aí. O PEC agora, Fábio, de matemática. Obrigado, Gilson, abraço e até a próxima ATPC. Olá, estamos aqui para mais um ATPC elaborado pela diretoria de ensino. Eu sou o Paulo, agora com a nova nomenclatura, eu sou o PEC, professor especialista de currículo em química, e fui convidado pelo Gilson para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito do uso do podcast em química, né? Então, o Gilson me fez a seguinte pergunta, eu vou aqui olhando a minha cola e conversando com vocês para a gente trocar aqui, fazer um bate-papo sobre o uso de podcast no ensino de química. E aí, o Gilson me fez a seguinte pergunta, como abordar a química utilizando o podcast, né? E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar em algumas coisas, né? qual é esse formato do podcast, né? Que o Gilson já deve estar trabalhando com vocês no início dessa TPC, né? O que é um podcast? Como ele pode ser trabalhado, né? De que maneira eu posso elaborar um podcast, né? Esse podcast vai ter quantos minutos, né? Qual é o tempo que eu vou fazer o meu podcast? Com que intenção eu vou fazer esse podcast com os meus alunos? Os meus alunos irão elaborar esse podcast de que maneira, né? com qual orientação? Então, são coisas que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, as definições de podcast e de como ele pode ser produzido, o Gilson já deve estar conversando com vocês a respeito disso, né? Então, eu vou me ater mais à parte de como a gente pode utilizar essa ferramenta, né? Esse recurso em áudio, né? Com poucos minutos ou um pouquinho mais ali, né? Que é uma ferramenta mais simples se a gente for pensar uma metodologia diferente para trabalhar com os alunos ali em sala de aula de que maneira a gente pode relacionar ela com a química e de que maneira eu posso trabalhar assuntos específicos da química com esses alunos ou de que maneira esses alunos podem produzir um podcast para que isso seja uma maneira, né? Ou uma forma do professor perceber como esses alunos estão desenvolvendo as habilidades essenciais previstas para determinados objetos de conhecimento ali oportunizados para ele em sala, né? Então, pensando nessas coisas o que a gente precisa a princípio é começar a conversar com os alunos a seguinte questão, né? Colocar para eles que a gente precisa para fazer um podcast apesar de parecer muito simples não é tão simples assim Então, a gente precisa de ter uma pré-produção Então, primeiro de tudo a gente tem que trabalhar com os alunos como que vai ser essa pré-produção do podcast O que seria essa pré-produção do podcast? É o planejamento do tema, né? Eu vou escolher qualquer tema de qualquer forma? Não, eu preciso planejar Eu preciso ver qual é o tema que eu vou trabalhar Eu preciso ver quais são os objetivos que eu quero trabalhar com esse tema para poder propor a realização desse podcast com que intenção eu quero produzir Eu escolho um tema mas para que eu quero falar sobre esse tema em podcast? Então, eu preciso fazer a minha pré-produção Então, seria necessário fazer uma discussão com os alunos antes da divisão de temas como é o planejamento o que eles vão ter que fazer Eles vão ter que fazer uma pesquisa a respeito desse tema porque eles vão ter que falar nesse podcast sobre isso Então, eles precisam estar preparados para isso Então, eles precisam saber que tema é esse qual o objetivo que ele quer com esse assunto para ser trabalhado em podcast Um outro ponto que a gente precisa pensar é a produção propriamente ou seja, a realização do podcast Eu preciso ver o equipamento vai ser o celular vai ser uma câmera como é que eu vou fazer qual é o cenário eu preciso de um lugar que não pode ter barulho ou eu vou fazer o meu podcast em um cenário mesmo que aconteça aquela cena que ele quer colocar que daqui a pouco eu comento com vocês de alguns podcasts em química Então, será que de fato vai envolver mais pessoas? Vai ser uma? Vai ser uma pessoa só fazendo podcast? Serão várias? Vai contar uma história? Vai ter um enredo? Como é que eu faço isso? Então, eu preciso ver como vai ser a realização da gravação ou da produção desse podcast e depois a gente precisa pensar na pós-produção como é que a gente vai fazer que recursos nós vamos utilizar para a gente poder de alguma forma fazer os cortes necessários fazer os ajustes necessários porque tem todos os erros de gravação assim como esse que a gente está fazendo aqui com vocês tem cortes precisam de ajustes então a gente precisa pensar também nessa pós-produção então não é tão simples assim é uma ferramenta muito interessante ela é pensando em outras ferramentas uma ferramenta simples mas ela não é tão simples a ponto de só gravar e colocar de qualquer jeito não a gente tem que pensar nessa pré-produção nessa produção propriamente dita desse material e depois nessa pós-produção desse material e aí eu trago como exemplo alguns podcasts que eu já vi nas redes sociais ou que eu já tenha ouvido em algum momento sobre o trabalho com química um deles por exemplo o título era amadureceu a química explica como qual que era a intenção desse podcast produzido por alunos era o seguinte o tema envolvia assim de forma bem contextualizada o amadurecimento de frutas por meios não convencionais então como que eles gravaram esse podcast eles fizeram como se fosse um cenário mesmo então eles fizeram um roteiro como se um aluno solicitado por sua mãe fosse até a feira para comprar bananas maduras para fazer um doce e ele ficou enrolando e ao chegar na feira só tinha banana verde e aí ali na feira conversando com o feirante ele foi induzido pelo feirante a levar bananas verdes e o feirante disse para esse jovem para ele pegar e enrolar as bananas verdes em jornal para que elas pudessem amadurecer mais rápido e aí quando chega em casa esse jovem a mãe fala que ela tinha solicitado bananas maduras para fazer o doce e ele comenta sobre o amadurecimento de frutas então daí ele entra com toda a parte química falando dos gases produzidos naturalmente pelas frutas que enroladas no papel no jornal elas ficam concentradas isso favorece o amadurecimento das frutas então só que nesse podcast ele tem atores tem pessoas atuando ali então tem o aluno que ia feira tem o outro aluno que era o feirante tem outra aluna que era a mãe do aluno desse aluno que vai até a feira comprar as bananas para fazer então vejam aí tem toda uma uma pré-produção tem todo um trabalho em grupo desses alunos e aí eles trabalham o tema cinética química que é um tema que é muito trabalhado que é trabalhado em química que não é um tema tão simples dos alunos entenderem mas que por meio do podcast eles conseguiram fazer com que esse tema ficasse um pouco mais divertido que ficasse um pouco mais interessante e de uma forma com alguma coisa do seu cotidiano eles conseguiram colocar para que todos depois os outros alunos da sala pudessem ouvir esse podcast um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é um podcast intitulado água oxigenada tá bom nesse podcast os alunos faziam eles queriam a intenção o objetivo desse podcast era trabalhar a efervescência da água oxigenada colocada nos ferimentos então de que forma a água oxigenada colocada nos ferimentos ajudava ou não ou para que que ela servia né então eles fizeram todo um trabalho de produção desse podcast falando sobre a água oxigenada ali trabalhada nos ferimentos aí trouxeram toda a questão hospitalar então é um trabalho de pesquisa também né essa pré-produção que eu falei com vocês anteriormente é um trabalho de pesquisa muito interessante para os alunos para depois a produção do podcast acontecer né esse preparo do que vai falar do que eu vou trabalhar do tema escolhido é muito importante ser direcionado ou ser discutido ali com o professor quais grupos serão formados serão em grupo será individual como é que eu vou fazer isso né um outro podcast que eu também já vi acontecendo né rolando aí nas redes são os efeitos do álcool intitulados efeitos do álcool nesse os alunos trabalhavam toda a questão do álcool no organismo né toda a questão do bafômetro como é que é pego no bafômetro alguém que tomou uma certa quantidade de álcool então tem todo um trabalho aí de equilíbrio químico de reações químicas então é um trabalho muito interessante para ser desenvolvido com os alunos também todo um trabalho de pré-produção de produção depois de edição né tem bastante coisa envolvida um outro que eu também vi é sobre a densidade do gelo então eles explicavam por exemplo por que que o iceberg né por que que ele tem a pontinha só lá e todo o resto tá embaixo por que que ele flutua né então era todo um trabalho relacionado à densidade né densidade que é um trabalho que já se inicia se a gente for pensar lá nos anos iniciais agora com o currículo né paulista já tá se iniciando lá no sexto ano isso é retomado de certa forma e ele vem acontecendo no nono oitavo nono ano e continua ali no ensino médio né então tem todo esse contexto pra gente trabalhar essa questão do podcast então eu trouxe aqui alguns exemplos pra gente pensar um pouquinho né no uso dessa ferramenta ali na sala de aula se ela realmente contribui né pra nossa aula se a gente tá querendo propor algo diferente pros alunos fazerem e talvez tornar mais atrativa essa minha aula é uma forma diferente de avaliação porque eu posso estar avaliando esse aluno já desde a pré-produção é como que os grupos estão se comportando pra discussão do tema como que os grupos ou esse aluno se for individual como é que eles estão fazendo essa pesquisa como é que eles estão buscando esse referencial pra depois fazer a produção desse vídeo né eles estão com os objetivos claros do que eles querem produzir com esse podcast né e depois a pós-produção que é o produto final mas aí o professor pode avaliar ele ao longo de todo esse processo principalmente nessa parte da pré-produção que realmente é a parte onde ele vai estudar de fato né ou vai ter que entender de fato o que é a química que ele vai ter que falar nesse podcast bom eu espero que vocês tenham gostado essas são só algumas indicações que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho mas se a gente for fazer alguma busca aí tem alguns referenciais interessantes pra gente trabalhar com podcast no ensino de química podcasts inclusive não só elaborados pelos alunos mas também podcasts elaborados pelos professores para os alunos como complementação de uma aula né como sugestão de atividades como uma tarefa pra casa enfim o uso do podcast tem bastante utilidade tá bom espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante essa ferramenta então um abraço e até a próxima quero agradecer ao Fábio e ao Paulo né por ter participado desse ATPC é muito válido né o que eles falaram principalmente a parte do Fábio onde ele disse da questão de trabalhar por estações também é uma ótima maneira uma ótima didática e realmente Paulinho o que o Paulinho disse faz parte mesmo do procedimento do processo aí de criar esses podcasts né então são aí maneiras de trabalhar ok agradeço a participação dos dois amigos aí os PECs da diretoria voltando aqui então pessoal eu trouxe aqui né aplicativos pra gente poder criar um podcast tá tem o Anchor o Podcast Maker o Spreaky Podcast Studio o Samsung Voice Record ou iVoice da iOS né esses dois aqui de baixo né eles são do próprio celular tanto da Samsung como do iPhone e você pode também utilizar esses aplicativos ou outros né na sua loja de preferência aqui eu trouxe pra vocês o podcast de aplicativos de edição porque às vezes você precisa cortar um pedacinho do áudio que não ficou legal né então você pode utilizar algum desses editores lembrando é alguns exemplos o Audacity é um dos mais utilizados pra poder trabalhar essa questão de gravação de áudio eu utilizo que já estou acostumado a usar o Filmora pra produção de podcast e depois eu encaminho para o Anchor pra poder dar o acabamento final né recentemente nós tivemos uma formação com os anos iniciais com a Regina e a Daniele Kobayashi dando a formação e elas abordaram essa questão do podcast foi um tópico muito legal onde eu e o Juvenal nós tivemos uma participação especial nesse podcast nessa apresentação onde nós fizemos um podcast né relacionado com os animais em extinção então foi uma entrevista onde eu entrevistei o Juvenal falando sobre isso caso vocês queiram acompanhar esse episódio vou deixar aqui pra vocês um QR Code que vai levar vocês para o nosso canal do podcast vai lá dê uma força pra gente assista ouça não assista ouça um dos nossos episódios e o outro episódio foi entrevista com o PEC Fábio também tá vou deixar aqui também alguns trabalhos de professores que eles realizaram nessa formação então não vou deixar o nome de ninguém né mas eu gostaria que você apontasse a câmera do seu celular para um desses QR Code foi um trabalho muito legal parabenizo as meninas que fizeram esse trabalho as formadoras também Rei Dani grande beijo aí pra vocês tá bom que é muito legal levar essa tecnologia também para os alunos iniciais e os alunos estão produzindo pelo que eu estou acompanhando parabéns mesmo gente então vamos lá estamos chegando ao final desse ATPC professores e vou deixar aqui pra vocês tá um link que vai direcionar pra vocês pra poder ir até o tutorial de como produzir o podcast finalizar essa etapa tá bom então se você quiser saber mais sobre esse assunto eu vou deixar aqui o QR Code pra que você acesse o tutorial de como produzir e finalizar o trabalho de vocês na plataforma do Anchor por exemplo tá bom grande abraço pra vocês obrigado por assistir esse ATPC e desejo aí bom trabalho qualquer coisa estamos à disposição na diretoria pra ajudar tá bom e até a próxima tchau